Música 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 Boa tarde, sejam bem-vindos para mais uma aula de hoje Que Deus abençoe a nossa tarde Nós vamos continuar para vir a nossa letrinha de ontem E aqui foi a letrinha M E como vocês perceberam que já começou a aula Com alegria, cantando a música do macaco Não é? Macaco, brincalhão O macaco que começa com que letra mesmo? Você disse com a letra M Você está de parabéns com a letra M E M de macaco Que é a letrinha que nós começamos a estudar ontem, tá certo? Então eu quero que todos vocês sejam bem-vindos a mais uma aula Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto de 2020 Hoje é a aula de linguagem E hoje nós vamos falar sobre a família da letra M Que foi a letrinha que nós estudamos E ó, na sua tarefinha aí Na tarefinha que você vai fazer em casa Eu vou mostrar para você qual é a tarefinha Olha só Na tarefinha de casa Você só pode fazer essa tarefinha aqui se você assistir a aula, tá certo? Porque a Tia vai fazer uma brincadeira com vocês A brincadeira, hoje vocês vão descobrir, ó No número 1 Nós vamos Tia vai falar, vai ditar E você vai escrever a família da letra que nós vamos estudar Mas Tia, mas eu ainda nem aprendi a letrinha Mas Tia vai ensinar hoje a vocês, tá certo? Que a nossa letrinha M, né Como todas as letras que é uma familhinha O M não é diferente O M também começa com a E O M também tem sua família Como todas as outras do M Para formar uma familhinha Vocês lembram de que letrinhas nós vamos precisar? Nós vamos precisar das vogais Então, para formar a família de todas as letras Nós vamos precisar das vogais E quais são as vogais? A E I O U Nós vamos precisar dessas cinco vogais Para poder formar a familhinha Então, olha, vamos lá Vamos com o Tia M O M não queria ficar sozinho Ele precisava de uma amiguinha Então, ele se juntou com as vogais E formou uma familhinha Primeiro, ele se juntou com a letrinha A Ficou Má M com A Má Depois, ele se juntou com quem? Depois de um A, quem é? É a vogal? É Isso mesmo M com E M M Depois, ele se juntou com a letrinha I Como é que ficou? M com I Mi, isso mesmo, mi Depois do I, quem é? É a letrinha O M com O, nó Nó Depois do O Ele se juntou com a vogal U e formou mu M com U, mu, isso mesmo Então, como vocês perceberam A nossa formidinha da letra M é M, me, mi, mó, mu É a nossa letrinha A letrinha M M de macaco E de outras coisas que nós vamos Que ontem dia mostrou E hoje, né Tia vai relembrar com vocês Essa formidinha ontem Tia falou da letra Hoje Tia vai falar da família Da letra M Então, ó, vocês estão percebendo aí Que tem alguma coisa diferente Hoje nós vamos fazer uma pescaria Pra que você possa fazer a sua atividade Ó, da folhinha de número 1 Você vai precisar Assistir a esse vídeo Porque hoje tem que fazer uma pescaria Nós vamos pescar a família Tia vai pescar uma Vai mostrar pra você E você vai dizer Como é que se lê Essa família que eu vou mostrar Tá certo? Então, preste bem atenção Porque a gente já apresentou O maiúsculo, né O ma, me, mi, mó e o mu Maiúsculo Agora nós vamos aprender Como se escreve a minúscula A família do M Minúsculo Aí, ó, preste atenção Você vai pegar a sua tarefinha da folha Como que já mostrou Pegue a sua tarefinha da folha E nós vamos fazer uma pescaria Tia, mas eu nem tô ouvindo um peixe A gente só pesca o peixe, né Tia? Mas hoje nós vamos fazer uma pesca diferente Hoje nós vamos pescar A família da letra M Dentro de um objeto com a letra M Olha, é a mala Tia fez aqui um montão Cinco malas E nessas marinhas nós temos a família da letra M Tá certo? Então eu vou começar a pescaria Você pega a sua tarefinha Tá certo? Você vai pegar a sua tarefa E quando eu for pescando Você vai dizendo pra mim e escrevendo Tá bom? Combinado? Pega a sua tarefinha Que nós vamos fazer juntos agora Eu trouxe o meu anzol E agora eu vou pescar um mala Pescando um mala, Tia? É, porque nós vamos pescar um objeto Com a letra M Tá certo? Vamos lá Me ajuda aí, ó Se vocês estivessem aqui contigo Vocês que iam fazer isso Mas Infelizmente Não estão Tia vai fazer pra vocês Tá certo? Preste bem atenção Vocês vão gostar Eita Pesquei a minha mala Eita Olha só Primeira mala que eu pesquei Tem que ir for menina Que sílaba? A sílaba Mé Isso mesmo A sílaba Mé Como é que se escreve Mé? M com É Você vai pegar a sua tarefinha E vai escrever na primeira mala O mé Tá bom? Vamos lá Mé Próximo Vamos continuar a nossa pescaria Não, nossas malas vão fugir Próxima pescaria Vou pescar Eita Consegui Olha qual foi a próxima que a gente pescou Mi Escrevam aí a segunda sílaba Na segunda mala Escreva Mi Mi Muito bem Se você escreveu M com I Está de parabéns Próximo Vamos pescar o próximo 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 Ui Consegui Olha Pesquei qual Pesquei o Mó M com O Muito bem Mó E pescou o Mó agora Agora quem vai pescar é uma mala que está deitada Vou tentar essa que está deitada Tá certo? Vamos ver se eu consigo Consegui Olha só Pesquei E eu pesquei o Mu Mu Você vai escrever na quarta mala A sílaba Mu Isso mesmo Mu Está faltando uma Não é? Vamos lá Vou pescar a próxima Me ajuda aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Peguei a mala azul E na mala azul E na mala azul Tem a Janaína Na mala azul Nós temos que Sílaba Sílaba Má Muito bem Quem disse mal Está certinho Está de parabéns Então na última mala Então na última mala Na sua tarefa Você vai escrever Má Olha Que legal Nossa pescaria Quando eu estiver com vocês Vai fazer essa pescaria Está certo? Para vocês Pescarem as coisas legais Que ele vai trazer Então Vamos lá Já que nós pescamos Já que você terminou Aí Descrever na sua mala Você vai escrever com letra minúscula Está certo? A família que ele colocou Vamos lá Repete comigo Na Mé Mi Mó E Mú Muito bem Então olha só Na tarefa De número 2 Que eu vou mostrar para vocês Olha só Aqui embaixo Você vai completar As palavrinhas Com Má Mé Mi Mó Ou Mú Você vai Ler aí Você vai Observar os objetos E vai Lembrar Porque esse Luba Ele começa Está certo? Entendido? Agora vamos Continuar Na nossa aula aqui Tá bom? Já que você já escreveu Aí a família Agora nós vamos Relegrar os objetos Que ele trouxe ontem Os objetos Que começam com Má Outros objetos Que começam com Mé Outros com Mi Com Mó E com Mú Primeiro Olha só O primeiro objeto Que eu vou mostrar Para vocês aqui Foi quem? Foi o Macaco 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 Eu vou colocar Onde ele Diga aí em casa Macaco Macaco Começa Com que Cílula? Macaco Macaco Começa Com M Com A Isso mesmo Macaco Que começa Com M A Vamos lá Vou tirar daqui E dentro da nossa mala E dentro da nossa mala Eu vou tirar outros objetos Tá certo? Vamos abrir a nossa mala E agora olha A tia vai procurar Outro objeto Quem sabe o que é o objeto Ele usa para fazer alguma comida Ele usa para fazer alguma comida Algum macarrão Molho Mó Mó Lembra que o O tem som de O e de O Então ficou Mó Mó Então molho Então molho É Má Mém Mó Ou Mó De Molho Quem disse no Mó Acertou Próximo objeto Olha Uma Ma Sã Ma Sã Ma Ma Sã Quando eu vou escrever ma Sã Qual é a primeira sílva que eu escrevo? Eu vou usar quem? O M com A Muito bem, ó Má De maçã Continuando Próximo objeto Isso aqui é o que? Uma Meia Olha Meia Começa com qual, tia? Me diz aí Olha Vou mostrar para vocês Para vocês verem Ó Meia Começa com M E Lembra que o E tem som de E e de E Então no nome meia ficou o E Me E com A e A Meia Olha Muito bem Aí esse meia Começa com M com É Muito bem, né? De meia Próximo objeto Quem sabe Que símbolo é esse aqui, ó Esse é o símbolo da música Quando você vê um símbolo desse É sinal de que tem música por perto Mu Música Música Se eu colocar Música Vamos lá Eu vou colocar o nome música aonde? No ma No me No mi No mó No mu Muito bem Mude Música Agora vamos ver Aqui tia não trouxe mais objetos Mas nós vamos E é mala Também começa com o mar Tá certo? Vamos lá Agora tia trouxe algumas outras palavras E vocês vão dizer Se eu vou encaixar Em qual? Em qual mala? Mulher Mulher É aonde? É no Mó? Não É aonde no Mu Mu de Mulher Isso mesmo Agora ó Mó Tó Mó 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 Começa com quem? Com que sílaba? Mó M com O Então vou encaixar aqui Próximo Minhoca 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 Aquele bichinho Que fica na terra Minhoca Para escrever minhoca Vou precisar de que sílaba primeiro Na sílaba Mi Muito bem Mi de minhoca Próximo Melancia 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 Uma fruta gostosa Que começa também com M Mas para escrever melancia Eu vou precisar de Na Me Mi Mó Ou U M M Com E Então nós temos aqui Os objetos que eu vou jogar você Todos eles se iniciam com a letria que nós estamos estudando Com a letria M Entenderam tudo? Olha só Vamos repetir as palavrinhas com A Macaco Maçã Com M Meia Melancia Com Mi Milho E minhoca Com M Molho E Módulo Música E Mulher Nós temos outras coisas Tá certo? Mas A nossa aula termina por aqui Até amanhã Se você tiver alguma dúvida Me procura Tá certo? Que vai ajudar você Na tarefinha da folha Na tarefinha do livro Tá certo? Copia lá Faz bem bonitinho Que tá vendo que vocês Estão dez Tá certo? Um beijão E até amanhã Tchau